Oi pessoal, tudo bem? Se a sua empresa ou mesmo você como empreendedor individual quer começar no marketing digital, você deve estar se perguntando qual a melhor opção? Contratar uma agência de marketing digital, uma consultoria especializada ou um freelancer? Neste vídeo vou citar os principais diferenciais de cada opção, assim você consegue se planejar melhor, entender as necessidades do seu negócio. Vamos lá? Começando com o freelancer, você precisa avaliar qual é a demanda da sua empresa. Se você não tem uma grande demanda e precisa de ações pontuais, esse profissional pode ser útil. Outro ponto de consideração é o que o freelancer pode ou não ser dedicado exclusivamente a sua estratégia e as demandas, e isso vai afetar em valores cobrados. Dependendo do portfólio e das especializações do freelancer, ele pode não cobrir tudo que você espera do seu marketing digital. Já com uma consultoria, sua empresa receberia toda a orientação necessária para tocar o projeto e ações desejadas. Os consultores de marketing digital fazem uma análise profunda das informações e dados da sua empresa, então elaboram estimativas de resultado considerando as estratégias recomendadas. Um ponto que pode ser negativo é que a consultoria não executará as ações, então você precisaria de pessoal para produzir conteúdos, elaborar campanhas, monitorar redes sociais e por aí vai. E por fim, as agências de marketing digital entregam desde o planejamento até a execução e análise dos resultados. Existem muitas agências de comunicação e publicidade que prometem uma estratégia digital, mas o mais interessante é buscar por agências nativas e focadas no digital. As agências contarão com mais profissionais e mais especialidades para executar sua estratégia, incluindo designers, jornalistas, programadores, publicitários e afins. É claro que isso tem um preço, mas ele é compensável com a personalização do seu plano. Conseguiu entender as vantagens e os diferenciais de cada um? Na Post oferecemos tanto serviços completos de agência como a consultoria. Se você ainda tem dúvidas sobre qual escopo funciona melhor para suas ideias e necessidades, entre em contato com a gente. Aqui na descrição estão nossas redes sociais e site. Espero falar com você em breve. Um abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!